Finalmente foi confirmada a data do update e eu tô simplesmente pirando. Tem tanta coisa nova que eu não sei nem por onde começar aqui pra vocês. Mas já que o assunto é o trailer oficial do Update 20, que foi lançado ontem, vamos começar falando realmente do trailer, né, rapaziada? Então vamos com calma. O trailer já começa mostrando a nova ilha, né, rapaziada? Que por sinal, é muito linda, né, mano? Vem aquela entrada, Update 20, que é o que a gente mais tá aguardando no momento. Mais um pouquinho da ilha, né, mano? Coisa mais linda do mundo, essa nova ilha. E aí eu mesmo, mano, tô amando ela, mano. E olha que eu nem vi ela ainda de perto, somente por vídeos e sneak peeks. Só que depois disso começa aquele drama, apresentando... É a tradução disso aí em inglês, tá, rapaziada? Vem um novo barco que vai pro lado da nova ilha ali, mano, que é uma pequena ilha de naufrágios, mano, que é onde vai ficar o Leviatã. Ah, e o barco voa, mano. Só que além desse barco voador, vai ter outros barcos, inclusive um barco pequeno que também voa. Aí, que bonitinho, mano, voando por cima da coisa mais linda. Só que o mais interessante vem depois dessa pose aí dos ADMs, rapaziada. Aqui vem a palavra encantamento. Mas daqui a pouco a gente fala disso, mano. Vamos focar nessa frase, das profundezas do mar. Logo depois disso, o pequeno clipe borrado do novo Leviatã com a frase em seguida surge uma nova ameaça. E na minha opinião, o novo Leviatã vai tá ligado com a nova espada de alguma forma. E esse castelo aí também, rapaziada. Até porque eles colocam a frase, você vai conquistar o mar? Que com certeza é uma pergunta irônica, já que vão chegar vários obstáculos aí, mano, no mar mesmo pra gente enfrentar. E tudo isso faz parte do Update 20, rapaziada. E depois de muito tempo esperando, teve a sua data confirmada. Chegando o dia 21 de outubro. E é com muita felicidade que eu digo a vocês, o Update 20 é real. Mas calma, não acabou ainda. Tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês. As únicas coisas que eu mostrei no trailer, são as coisas que não vão mostrar com detalhes daqui pra frente, beleza? E assim que termina o trailer, a primeira coisa que o Ziole vai mostrar pra gente é o local onde encanta as armas. E na minha opinião, mano, se for uma coisa que vai ser muito cara, mano, e tiver que comprar, mano, vai ser muito injusto. Ele vai direto no Mythical, que deve ser o melhor, né, rapaziada. Tem um dragãozinho ali, abre o pegaminho e já pronto, mano. Tá encantando a Dark Blade. Eu espero mesmo que isso seja uma coisa que você consiga conquistar dentro do jogo sem ter que gastar Robux, né, mano? Senão vai ficar muito injusto. Porque se liga só no tanto de coisa que vai ter de vantagem, rapaziada. Eficiência, fortuna, mano. Tem o Vampiric que rouba a vida do seu inimigo. E tem um lá no final ainda que é o tal de obra de arte, rapaziada. Que parece ser uma coisa única, mano. Que aumenta o seu dano em 5%. E diminui a velocidade de recarga das habilidades em 8%. Agora me fala se esse trem não vai ser roubado, mano. Tem que ser pra todo mundo isso aí, mano. Se for só comprado, mano, aí vai ficar chato. Mas agora vamos falar dos barcos, rapaziada. O que vocês acham desses barcos que voam, mano? Bom, obviamente é muito bonito, né, rapaziada? Mas eu me preocupo com a locomoção. Já que muito pouca gente usa barco pra se locomover. E eu acho que esses barcos não vão ser de graça, né? Vamos dizer assim. Ou ele vai vir no passe de barco rápido. Ou vai vir em outro passe pra gente comprar, né, mano? Vocês sabem que eu tô sempre dando a minha opinião real pra vocês. Então já vai segurando o seu bolso aí se você quiser ter esse barco. Porque vai ser caro, meu parceiro. Mas vamos lá. Tá na hora da gente falar das coisas principais, né, rapaziada? Que é a nova espada âncora. E na minha opinião tem ataques super fortes, super bonitos, super bem feitos, né, rapaziada? Que vai ser uma espada muito usada pra combo. Olha só isso, que coisa mais perfeita. Respondo a minha opinião novamente, rapaziada. Eu acho que ela vai ser uma Game Pass como a Ioro, beleza, rapaziada? Assim como a Dark Blade, ela vai ser uma Game Pass. Ou talvez não, né? Quem sabe? Até porque, como eu disse pra vocês, se ela for uma das armas que adquire, assim como a Soul Guitar. Que você tem que fazer umas missões e depois craftar ela. Com certeza, aquele templo que foi mostrado no trailer. Ou até mesmo o Leviathan vai ter alguma coisa relacionada a pegar essa espada. E o novo estilo de luta também não fica atrás, rapaziada. Também chamou muito a atenção da galera. Porque é um estilo de luta que parece que vai ser muito roubado. Olha só pra isso. Infelizmente, não mostra o dano que causa esses ataques, né, rapaziada? Mas não se preocupa que eu vou trazer vários vídeos assim que for lançado tudo isso aí pra vocês, mano. Então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder todas as novidades sobre a nova atualização. Só que o que mais me chamou a atenção foi o C, rapaziada. Último ataque dessa habilidade. Porque além de parecer muito roubado e forte, mano. Não importa onde você acerte ele, mano. Fica uma bolinha flutuando ali. E depois vai uma espécie de aura vermelha, mano. Sei lá, mano. E ataca o seu oponente por você. Na minha opinião, essa habilidade pode ter alguma ligação com a raça Gol. E aparentemente, né, mano? Parece ser muito forte. Então possivelmente vai ser um jeito difícil de pegar, né? Tipo assim, ter a raça Gol V4 por aí. Enfim, rapaziada. Após essas coisas aí, vem uma coisa muito mais legal, né, mano? Que é a nova fruta do som. Que foi uma grande novidade pra gente, mano. Ninguém sabia dessa confirmação da fruta do som. Até então só tinham confirmado a fruta do mamute pra gente. Mas vai por mim, rapaziada. Essa fruta do som parece que vai ser uma grande rival aí pra Dogen. Porque além dela ser bonita, né, mano? Já que é a fruta da Uta, né, rapaziada? Do anime One Piece, né? Foi baseada totalmente na Uta. Ela também parece ter um grande poder de ataque. E também tem a passiva Tempo Meter, né, rapaziada? Que é tipo a fúria da Dragon ali. Que vai deixando seus poderes mais fortes e mais potentes. E assim que fica full, você vai ficar todo amarelo. Seus poderes ficam amarelos. E aí é só você usar ali, mano. E descarregar tudo do seu oponente. E pronto. Eu tenho certeza que vai matar ele instantaneamente, mano. Vai ter vários como com essa fruta. Só que, obviamente, o ataque que eu mais gostei foi o V, né, rapaziada? Já que olha só o escândalo que ele faz, mano. E olha o tanto que é lindo, mano. Essas animações, cara. Tá perfeito. É muito lindo mesmo, né, rapaziada? Cê é louco, mano. O design tá muito legal, rapaziada. Mas depois eu mostro isso pra vocês em um vídeo aí. Assim que lançar a fruta, eu trago um showcase aqui pra vocês. Então já se inscreve e ativa o sininho pra não perder. E quando o medidor de temperatura ou o medidor de andamento tá lotado ali, mano. Tudo amarelinho. Olha só o tanto que fica foda esses ataques. E nesse momento, o Ziole estava mostrando um por um, rapaziada. Esse aí foi o C e agora ele vai mostrar o V, que com certeza é o mais lindo aí quando tá com o medidor no máximo, rapaziada. Olha isso, que coisa mais linda. Cê é doido? Eu não sei vocês, mas quando eu vi isso aí pela primeira vez, eu fiquei todo arrepiado. Bom, e depois disso, aparentemente, ele fala do quadrinho, né, mano? Que eles postaram lá na página oficial do Blocks Fruits, que vai ensinar praticamente como pegar as novas espadas e o que fazer, né, rapaziada? Porque é claro que assim que chegar essa atualização, a gente vai ficar meio perdido sem saber o que fazer. Mas relaxa, é pra isso que vocês têm a mim, né, mano? Pra traduzir tudo pra vocês e postar o tutorial. Então não se preocupe, é só você ativar o sininho pra você receber todos os vídeos aqui do canal. E agora no final do vídeo, eu vou fazer um breve resumo de tudo que vai chegar aqui pra vocês. Começando pelo rework das espadas do jogo, inclusive a Ioro, que é a mais bela de todas. Nova espada, Shark Anchor, né, rapaziada? O que é a âncora, a gente já viu, já falou dela aqui no vídeo também. Alguns destroços no mar, como correntes, né, rapaziada? Ali pedras e também novos templos. A nova ilha, que a gente ainda não sabe o nome dela, mas a gente vai descobrir logo logo. Um novo monstro marinho, que é o Leviathan, que por sinal agora vai ser a capa do jogo. Novos navios, né, rapaziada? Que agora, por sinal, voam, né, mano? Ao invés de andar na água, eu acho que isso não é um navio, é uma nave espacial. E o rework de frutas como Dragon e Domínio, rapaziada? Ainda não foi comentado, eles nem mostraram na Sneak Peaks, né, mano? Então eu não sei se vai chegar realmente esse rework que foi falado aí vários meses. Mas pelo menos a gente tem a confirmação da nova fruta do som e a nova fruta do mamute, né, mano? Que aqui já tá mais falada, que foi mais confirmada pra gente. E eu tô muito empolgado com essa nova atualização, mano, e eu sei que vocês também estão, mano. Mas não se esqueçam que eu vou tá trazendo vários conteúdos aqui pra vocês assim que ela chegar. Como vídeo tutoriais ensinando vocês a pegarem tudo que vai ter de novo no jogo. Como, por exemplo, a nova espada âncora, né? E sem falar que todas as frutas que vierem permanentes, eu vou tá comprando e vou sair por aí fazendo trade pra ver o que a galera oferece por elas. Então, antes de você sair desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui do canal. Ou você pode entrar no meu servidor também do Discord, que eu tô sempre notificando lá quando eu vou postar alguma coisa. O link do servidor vai tá na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.